Opa galera, Hendrick aqui com o primeiro vídeo no canal. Hoje eu vou ensinar a vocês como entrar no GTA V Roleplay para Xbox One. E pessoal, esse roleplay aqui, ele é diferente. Ele vai ter carros brasileiros. Olha só, é novidade hein. Nenhum RPI de Xbox que eu vi tem carros brasileiros. E a equipe aqui que tá criando, quer dizer, que criou esse roleplay, que são os fundadores aí do roleplay aí, eles tiveram a ideia de colocar carros brasileiros. Mas fique tranquilo pessoal, que esses carros são carros do GTA Online, que são semelhantes aos carros brasileiros da vida real. E aqui a gente tem uns designers de carro, que meio que eles vão lá e criam os carros brasileiros. Aí, pra você ter os carros, pra você comprar esses carros, é obrigatório você tunar ele da mesma maneira que os ADMs tunaram, entendeu? Aí, por exemplo, se você comprou ele e quiser mudar a cor dele, isso tudo bem. Mas quando você comprar o carro, ele vai vir daquele jeito lá. Você vai ter que fazer ele daquele jeitinho, entendeu? Porque a gente tá deixando os carros mais brasileiros possíveis, ok? Espero que gostem. Então, vou ensinar aqui como jogar. Ó, primeiramente, os links estão na descrição do vídeo. Entrem neles, no grupo do WhatsApp e no servidor do Discord. Em seguida, vocês vão escolher o seu gênero. Depois, vocês vão para um chat chamado Fazer Whitelist. E lá, vocês vão digitar %apply, que é %apply. Vai estar aí, né? Escrita aí na tela do vídeo, eu espero. Depois que você digitar isso, o bot chamado Application Bot vai te enviar uma mensagem no privado do Discord, lhe perguntando sua gamertag. Você digita sua gamertag, que no caso é o seu nome do Discord, e em seguida ele vai fazer outras perguntas que você vai respondendo. Mas lembrem-se, vocês precisam ler as regras antes de tudo para responder as perguntas corretamente. Depois que você fazer a whitelist, você deve escolher sua profissão. No chat, escolha seu emprego e digite exclamação empregos, que vai estar escrito aí na tela do vídeo, eu espero. Depois disso tudo, para você entrar e jogar, você deve procurar um chat chamado Status do Roleplay. Lá vai ter as informações, se o Roleplay está aberto ou fechado. Caso estiver aberto, é só você seguir os passos que estão escritos lá. Pessoal, muito obrigado se você assistiu o vídeo aqui até o final. Peço que se inscrevam, ativem o sininho e deixe seu like para receber mais vídeos sobre roleplay no Xbox One. Ah, e lembrando, depois que vocês fazerem a whitelist, vocês não entram assim direto. Os ADMs têm que te aprovar. Caso você responder tudo certo, eles vão lá e te aprovam, entendeu? Caso você não escrever certo lá, caso não escrever as perguntas, as respostas certas, você vai reprovar e tenta lá fazer a whitelist de novo, ok? Então, pessoal, muito obrigado por assistir o vídeo até o final aqui. Então, quem assistiu aí até o final, comenta hashtag Roleplay para Xbox One. Pessoal, muito obrigado, viu? Se inscrevam aí. Falou e fui!